E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no GTA V Dessa vez estamos aqui com uma polícia, com esse cruiser descaracterizado galera Vamos fazer um patrulhamento aí, rodoviário Vamos surpreender aí veículos que estiverem com... Em altas velocidades né, vão surpreender esses criminosos Quando julgar necessário uma abordagem, esse cruiser é totalmente descaracterizado Então vou tentar caçar bandidos que estejam aí, atitudes suspeitas E altas velocidades né Vamos lá Espera esse semáforo Cara, não tem paciência Olha isso Como essas pessoas dirigem muito perigosamente Vamos lá galera Vou fazer aqui a primeira abordagem Ó Fala galera Vamos aí com a perseguição Caramba Voltando aí galera Suspeito aí já foi morto pela polícia Deu um trabalho, ele agrediu A gente tá sem munição E é... Estamos aqui com os comentários da comentarista do canal Edinalha Agora Fala Não Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vouller